Rapaz, gostei desse visual aqui, cabelinho espinhudo, azul, sabe o que eu acho que eu vou fazer? Eu acho que eu vou propor um desafio pra gente Pois é, provavelmente as pessoas mais próximas de mim devem saber que eu sempre quis pintar o meu cabelinho Tá vendo esse cabelão aqui, ó, que ó, já tá gigante, tá ligado? Olha onde a gente tá batendo esse cabelo, mano? Há um tempo atrás eu era quase careca, tá ligado? Agora, ó, virei uma pirucona humana, tá ligado? Aproveitando que a gente tá batendo aí a meta maravilhosa e sensacional aí de 110 mil inscritos Eu vou propor um desafio pra gente aqui Se a gente bater 150 mil inscritos, eu vou pintar o cabelo da cor azul Sonic Pra eu não precisar mais usar essa porra Vocês não fazem ideia do quão quente essa parada aqui, tá ligado? Então acho que se eu pintar de azul, nem preciso usar touca mais Eu fico estilizando aqui o cabelo azul todo fodido Pinta a sobrancelha também, se quiser até pintar barba, tá ligado? Meto o louco aqui nessa porra Cabelinho, pintado de azul, com 150k Bora? Partiu? Beleza, se você não se inscreveu, é a primeira vez que eu vou pedir isso antes do vídeo aqui Se você quiser ver eu fazendo merda Se inscreve aqui no canal Que aqui a gente traz tudo mais um pouco sobre qualquer coisa Especialmente de Sonic e Teoriço, tá ligado? Inclusive hoje a gente vai trazer mais um game aí Na franquia do Sonic.ez Desta vez a continuação de um game que a gente já trouxe aqui no canal Que é o Sonic.ez Dark Souls, tá? Ou seja, este aqui no caso seria o Dark Souls 2, tá? E não, YouTube, isso aqui não é Dark Souls Não bota aqui embaixo na descrição do vídeo a porra do jogo Dark Souls Porque não tem nada a ver, tá ligado? Mas enfim, meus consagrados, Sonic.ez Dark Souls Vamos ver aí se essa parada vai ser melhor do que o primeiro jogo, né? Porque o primeiro jogo eu lembro que eu fiquei levemente decepcionado, tá? Eu sei que esse segundo jogo tem vários finais Pelo que eu vi aqui Inclusive caso a gente não consiga todos eles Eu vou chamar o meu querido consagrado Sunfire aí Pra gente ver vídeo, né? Que vocês sabem que aqui a gente não perde o padrão Quando a gente não consegue zerar Nós vem e o Sunfire salva nós, tá ligado? Então, sem mais delongas Bora partir direto pro que interessa Oxi Achei que o jogo tinha travado aqui, tá ligado? Então, você estava de volta para mais Eu estou surpreso Mas você acha que... Tá foda-se Nesse mundo não tem final perfeito Você tem uma chance, mas você falhou Se você tiver a chance de arrumar Então vai tomar no seu cu, tá ligado? Mano, bagulho rápido, velho Deixa nem nós ler, mano Esse headset ca... Essa sorrisinha Mas aí está pronto para um round de dois Cara, eu curti pra cara... Ah! Fica de um couro do caralho E eu ia falar que eu curti muito esse sprite modificado do Sonic CD Tá muito massa, velho A abertura do Sonic CD tá foda, velho Gostei desse sprite 3D, velho Achei assustador Creepy pra caralho Agora faz um 3D Blast aí, medão Faz um 3D Blast.ez Que vocês vão ver se eu não vou jogar no primeiro dia que lançar Ué Ahn... Ok... Acho que travou Yes! Yes! Caralho, Sunfire Tu chegou mais cedo do que eu imaginava, meu consagrado Não consegui abrir o jogo porra nenhuma E o jogo crashou meu PC Não sei se dá uma noção, tá ligado? Então eu não vou tentar abrir de bom Foda-se Nós... Caralho, eu já vi isso em algum lugar, tá ligado? Eu já vi essa porra em algum lugar, mano Enfim O jogo crashou meu PC Mais de uma vez E que se foda, tá ligado? A gente vai reagir a vídeo E Sunfire Tamo junto Beijo O canal dele na descrição, tá? Bom, pelo que eu tô vendo aqui Isso aqui parece que é uma espécie de CL.ez Tá ligado? Vamos lá Esta manhã eu recebi uma carta do Sonic Dizendo Querida Amy, me encontre no Hilltop Tem algo importante que eu preciso te dizer Eu tenho uma boa... Nossa, a Amy toda estourada Toda bugada na calçada, velho Eu não entendi essa gameplay foi do jogo Ou foi o Sunfire fazendo, tá ligado? Mas enfim, é... Cara, é diferente, né? Hilltop, tá ligado? Eu curti isso aí, velho Não é muitas vezes que aparece Hilltop no jogo.ez Então, espero que apareça no caso, né? Mas a gente já sabe o que vai acontecer, né? Se for o que eu tô pensando A Amy vai entrar num bônus Aí vai se foder Não vai pegar esmeralda Vai ficar puta E o bônus vai ficar descolorido A música... A música que tá tocando basicamente é um remix Da primeira fase do Sonic 2 Muito bonita, por sinal Muito bem feita É do Sonic 2, né? É, acho que é do Sonic 2 Eu posso estar falando merda aqui, tá ligado? Minha memória tá meio... Tá meio bugada hoje, velho Caralho Dá hora posicionar uma TV de vida ali no meio Que você não pode quebrar, tá ligado? Mas enfim Ok, Moonwalk de leve aí Bom, cara Uma coisa que eu vou falar é o seguinte Não sei se os controles estão bons, tá? Mas aparentemente sim Pelo que eu tô vendo assim Parece que as físicas estão funcionando, né? E os gráficos estão bem bonitos Especialmente da Amy, tá ligado? Quem fez esses sprites da Amy tá de parabéns Eu sei que não foi o criador do ponto EZ Mas enfim Bom, chegamos no final da fase Esse Moonwalk da Amy, foda-se Que bonitinho, né, velho? Ai, que fofo Eu amo essa música de conclusão de fase, cara Sempre me lembra 3D Blast E pra mim já ganha muitos pontos por isso, tá ligado? Ok Atom completo E aí? Já chegou em Hilltop Poxa, essa música é meio diferente Última vez que eu vi o Tails Ele me disse que tem uma esmeralda do caos aqui É melhor eu encontrar É, essa aí tá parecendo mais Marblezone, tá ligado? No design da fase Mas beleza Ok, não vou discutir Para de dar um Moonwalk Ela pegou e foi embora, tá ligado? Foda-se Ela pegou No Nope Caralho Que música é essa? Parece que o cara peidou dentro do Walkman, tá ligado? E fodeu com tudo, mano Ok Vários rings perdidos Top Adorei isso aqui Ok Por enquanto tá interessante Como eu disse, Hilltop Não me lembro de estar precedendo em nenhum jogo.ez do Sonic Caralho Olha o tanto de groselho Tá, essas nuvens Essa animação é a melhor coisa do mundo, velho Sério, na moral, mano Essa Essa animação, cara Pessoa nem se deu É, se bem que eu acho que não deve ter essa animação da Amy, tá? Vou perdoar um pouquinho por causa disso Mas enfim É, parecem ser as nuvens do Sonic Knuckles, tá ligado? Então, algo meio de Caralho, quase se fodeu aí, hein, Sanfari Porra, meu nobre Isso aí tá parecendo Aladim Ah, se fodeu Vai morrer Vai morrer Vai morrer Será que tem que ir por cima? Nossa, isso deve ser muito divertido Eu queria tanto estar jogando isso, velho Pena que o PC não tancou, tá ligado? E pior, tipo Tentei baixar de novo Não resolveu, tá ligado? Então Paciência Às vezes não é pra ser, né? Eita porra Sonic, o que você está fazendo? Por que tem groselha em todo lugar? Amy É, tem um assassino rodando por aí Matando todos os animais na área Ele pegou o Tails, Knuckles e até o Eggman Eu quero que você me siga para uma zona segura Esse anel vai nos teletransportar para lá Rápido É, nesse momento Eu não questiono a Amy por ser uma idiota Apesar do lá ser Mas eu Não acredito, velho Mano, olha essa música Que gostosa, velho Caralho É um puta remix Não pega essa porra Caralho, que remix bonito Da música de bônus do Sonic Oh, desculpa Desculpa falar Sou só eu que gosto dessa Póla desses bônus, velho Só só eu na vida Que gosta pra caralho Dos bônus do Sonic 1, velho Da música Da psicodelia Dos peixes Vão lá atrás Dos pássaros Cagando no espaço De toda Toda a tontura Que você fica, velho Mano Eu vou ter a opinião Mais impopular do mundo aqui Mas os bônus do Sonic 1 São muito melhores Que os bônus do Sonic 2 Desculpa a sociedade Mas é verdade Tá ligado? Eu respeito sua opinião Mas sua opinião tá errada Se você não... Tô brincando Agora tô brincando Na real Assim, eu vi muita gente Que gosta do bônus do Sonic 2 Mas eu não suporto Especialmente por causa De uma pessoa Um indivíduo Tails Miles Prower Eu sei que falei o nome errado Mas foda-se Miles Tails Prower Tá ligado? Mano, ele estraga o bônus Ele estraga o clima do bônus Cara, até a esmeral... Nossa, parecia que o peixe comeu ela Até a esmeralda É a do Sonic 1, velho Esmeraldas meio caquéticas Bonitinhas Entendi Tá bom Foi pra Green Hell Zone e Atom 1 Ok Justo Daqui a pouco vai aparecer o Red Do Godzilla ali atrás dela Aí, entendedores entenderão, velho Creepypasta do Godzilla Melhor Creepypasta da vida Eu gostei da carinha dela Preocupada, velho Tá com cara Acho que não desceu ainda esse mês Tá ligado? Tá com cara Acho que fudeu o cu da baiana Tá com cara Acho que pegou Fudido no carnaval, velho Caralho Tipo, esse level design Foi maravilhoso, velho Ok, eu já confesso Que esse jogo Parece que tá melhor Do que o primeiro Isso eu confesso Pra vocês, tá? Ahn Se não virar Kaizo Tá ótimo Porque esse jogo Tem uma puta De uma maninha chata Pra caralho De virar Kaizo, mano Atendi Ah Hã? Você não pode ver Ela bica no chão Você não pode ver Que eu estou trabalhando aqui É Verifique embaixo Da quinta nuvem Da Rio Top Zone Você vai ver O que? O que? O que era esse maluco, velho? Esse alienígena do espaço sideral, velho? Buzz Lightyear mandou abraço, velho Cara, o maluco revelou um easter egg O maluco tava programando lá, velho Tava fazendo um Sonic.Z2, tá ligado? Que da hora Tá, eu acho que pelo visto aí Não pode cair nas molas vermelhas Eu suponho Que se ele cair Vai dar de cabeça no espinho ali em cima, né? Eu não quero nem arriscar Ainda bem que o Safari joga bem Deve ter jogado essa porra umas 30 vezes Antes de fazer isso aqui E minha touca caiu Foda-se, desculpa Meu headset tá caindo Tenho que segurar É legal essa touca Eu gosto, mas Esse olho bugado aí me parece Entendi, Sonic Vocês não tão vendo, mas Ai Caralho, caiu até a touca aqui, velho Nossa Sangrou o cabelo Sangrou foi tudo, meu nobre Ah, você achou que não ia descer pra você Ah, desceu agora Só que desceu pelo olho Vamos lá, Cream Gostei Gostei, gostei desse fundo aí Com o Sonic do Sonic CD no fundo Até agora eu tô achando da hora Mas sempre a mesma coisa Cheese e eu Vamos para o circo Esse circo vem uma vez por ano Então não quero perdê-lo Isso vai ser divertido Vou achar o Woody O Woody, a Betty aqui, meu nobre Tá ligado? Vou fuder com os dois aqui Brincar com eles até um fazer bico Entendedores entenderam Hoje eu tô cheio das referências, né Hoje eu tô só o Capintão América A Marble Zone aí embaixo Oxi Cara, tem um trecho Tem um trecho que é a Marble Zone da fase Beleza Saudades Spring Yard Zone Continua sendo a minha fase de cassino favorita Tá ligado? Eu acho que é Spring Station No Sonic 3 The Blast Apesar de ser uma fase que eu vejo Que muita gente não gosta Eu acho que a atmosfera dela E a música são maravilhosas Tá ligado? Eu tenho algumas opiniões impopulares Eu confesso Eu confesso que eu sou a minoria nisso Tá ligado? Bônus do Sonic Entendi Foda-se você, minha irmã Eu confesso, velho Tem opiniões assim Que eu não vejo quase ninguém Entendo Mas assim que a gente convive, né Meu consagrado Qual é a sua opinião impopular, velho? Fala aí nos comentários Que eu quero saber Eita Cara, essa mecânica 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 Ok Tá Foi pra um bônus também Você é muito lento Hã? Que porra foi essa? E essa música de circo toda perturbada, velho? Pera aí O que que eu... Não Eu fiquei puto Porque começou a tocar A música do bônus Do Sonic 2 Mas eu acho que era só um easter egg mesmo Parabéns, Safari Ia perder todos os easter eggs A galera ia ficar Olha se você Viajar para a direita Na última curva do jogo Você vai achar Um pinto de borracha ali Aguardando pra você Sentar nele com tudo Gabs Pare de berrar, Gabs Tá ligado? Tô enchendo saco Eu gosto muito Quando vocês falam pra mim Dos easter eggs Que eu perdi do jogo Tá ligado? Adoro quando vocês fazem isso Principalmente em jogo Que eu me fudo Tá Essa música Tocou Quando a Queen se fodeu Ei Queen O que você está fazendo aqui? Por que o Cheese não está com você? O Cheese é o bichinho dela Que tá voando Olha o Mr. Sonic É o cara É o circo anual Eu venho aqui todo ano E eu não sei onde está o Cheese E você pode procurar Tá Ah, você pode usar esse power up Ele faz você correr muito rápido E você pode achar o Cheese Rapidão Tá ligado? Ah, vai Vai que você vai ver a bo... Nossa senhora O Sonic com um sorrisinho lá Nossa, mano Que bosta Isso vai dar muita merda Essa música Ela vai dar de cara Nos espinhos Tá ligado? Vai ser muito triste Eu não posso errar Mas onde está o inimigo Eu não posso fazer nada Cara, será que tinha como sair daquilo? Porque tinha um teto Tá ligado? E o Cheese também estava falecidinho Bom, vamos na Sally agora O pior personagem da vida Eu gostava muito da Sally No desenho do Sonic Depois eu passei ao diabo O Robotnik ficou quieto por um mês Eu decidi entrar na sua base Para saber o que ele está aprontando Pra quê? Ele está morto Deixa ele lá, velho Caralho Escudo de choque Choquinho, mano Aí sim, velho Mano, a Sally nos desenhos Eu amava ela Quando eu vi como ela era nos quadrinhos Eu passei a odiá-la Pra caralho, tá ligado? Eu não gosto mais da Sally Vai lá, Sally.mp7 Bora, velho Eu não sei se eu já comentei isso com vocês Mas eu vou comentar mais uma vez Uma curiosidade Essa creepypasta aí do Sally.ez Tá ligado? Tipo, da continuação do Sally.ez Do Sally.mp Porra Ele é uma paródia A um YouTube poop Feito pelo Chinelin Que era um pooper brasileiro Da minha época, ó Anos Desde a época do Orkut, viado Eu conheci ele Eu troquei uma mensagem com ele na época Nem tinha canal direito, tá ligado? Aí ele deu uma resposta A mão creepy assim, tá ligado? Eu falei Caralho, que da hora, mano Mas foi só isso Ele parecia ser muito gente boa Mas basicamente na época Ele fez um Ele fez um Sonic de terror, tá ligado? Tipo, meio que um Sonic.ez Só que diferente E anos depois a galera pegou esse vídeo Que viralizou pra caralho E usaram isso pra oficializar o Sally.mp. Tá ligado? Então é daí que veio essa parada, velho Nossa senhora Esse barulho já me dá Um puta de um gatilho fudido, tá ligado? Pega a bolha! Obrigado, porra Tá, ok Scraper Brain debaixo da água É uma coisa que eu não havia visto antes As implicações são meio bizarras O Eggman não pagou a conta da água Estourou um cano Ele deve ter esquentado a água por muito tempo no fogo Transbordou e ficou assim, tá ligado? Isso que dá ser um ovo Deve ter caído na frigideira E virado um ovo cozido, filha da puta Frigideira Quem cozinha ovo numa frigideira, tá ligado? Fora eu Tá brincando Isso é impossível, né? Parei Bom Tá, por que que ela é ainda uma silhueta completamente escura? Eu não faço a menor ideia Porque já tá claro, né? Eu entendi quando tava escuro Mas agora tá claro, né, jogo? Vamos combinar Ah, beleza Ah, até agora o jogo tá interessante, tá bom? Não tá caído Ai, caralho Aperte Enter para pular É o Metal Sonic aparecendo no final Metal Sonic? Onde está o seu mestre? Doutor Robotnik se foi Ele não está aqui Eu sei que ele não está Então, se você não sabe por que você foi, caralho Você não sabe por que você foi, porra Não sabe onde tá a localização do putiranho, velho Nossa senhora, velho Eu não sabia que o Robotnik te fez o design para mentir e tal Eu só preciso da maneira difícil Ok, ameaça detectada Morte de defesa Caralho, vai virar Boy Skies, né? É, lógico que é Boy Skies Olha isso Olha essa putaria, velho Odeio Boy Skies Roda nele, foda-se Ah não, tem que esperar ele parar, né? Que bosta Ah, pelo menos os anéis eles ficam scrollando Tá ligado? É quase impossível você perder os anéis Então, tipo, ok Esses anéis bugados aí pelo menos ajudam um pouco Olha lá, ó Os anéis eles rebatem e voltam E eles tem bastante tempo de... Antes de sumir, tá ligado? Tem bastante tempo de... Recover Olha lá, ó Tipo, o Sapphire nem tá tentando Ele tá pegando sempre os cinco anéis, tá ligado? Olha lá, ó Olha lá, ó Ah, ele só não pegou esse porque não quis Desculpa, velho Se pudesse Olha lá, ó Ah, suave, o Chef suave Se for assim, suave, tá ligado? Até porque, pô Seria impossível se não fosse assim Olha isso, velho As plataformas de enfeite aí Mas ok, o Chef Kies O padrão não faz mais nada além disso Eu fico me perguntando Será que esse aí é o avô da série? O avô da série não O avô do Sonic Para pra questionar isso Para pra questionar isso Será que é o avô do Sonic? Não tem a barbinha branca Mas pode ser Tá ligado, meu consagrado? Tá ligado? É, velho As implicações são meio absurdas O desenho é meio pesado, tá ligado? Quem não assistiu Tem uns episódios no YouTube Até o presente momento Coloca Sonic e Satan E não é Satan de Satanás É Sat-A-M, tá ligado? Um M no final Vocês ouviram isso? Pingas E foda-se O que você significa com isso? Isso significa que ele está morto, Sally Eu matei ele Para você, princesa Venha comigo E eu vou te fazer a rainha deste mundo Você é maluco Assim que eu chamar o Sonic Ele chegará em tempo Para chutar o seu cu Carai, mano Deve durar um chute do cu Você pode Você não pode reconhecer Quando você ver Eu sou o Sonic Mas estou melhorado Em breve você será melhorada também Vai costurar o Zoi Vai costurar o Zeverson dela Ah tá, pô Ok Vamos tentar um bom final Então Ok Era só aquilo o final Tá ligado? E foda-se Não teve contexto Tá, eu tenho mais Ah, eu achou Caralho Achou uma esmeralda Então provavelmente O final bom Você tem que pegar Todas as esmeraldas Talvez Não sei Ok Mesmo recado Tá ligado? É engraçado Que ele dá esse recado Depois que você já Espera aí Ela já não tinha pegado Essa esmeralda Não, ela pegou No bônus Essa esmeralda Então Ah Seu otário Se fudeu Menor Se fudeu Trouxa Ah legal Salvou a Amy Nice Parabéns Essa aí Ela já tinha pegado Ok Então Cada esmeralda Que você pega Basicamente vai te salvar De uma situação Preta Tá ligado? Ué Tá, agora ela foi pro bônus Se você não quer Achear essa parte Pule para os 18 Ah, eu quero assistir Eu quero assistir Porque eu quero ver você Se fudendo Tá ligado? Deve ter se fudido Em 3 horas Com isso aí Tá ligado? Olha o tanto de anel Vai se fuder, mano Pelo menos as bombas Vêm lento E você não tem um Tails de Chernobyl Pra te atrapalhar Ai, cara Esquece o que eu falei F*** Isso aí deve ser nível Banned from Equestria Minigame Da Rainbow Dash Ai Susto Vai se fuder Essa parte Eu vou pular Essa porra F*** Melhor edição Melhor edição Ever Vai tomar no cu Esse segurança Dançando É genial Dá pra voar Pelo menos Tá ligado? Eu não consigo Prestar atenção Eu não consigo Prestar atenção Eu não consigo 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 Na moral Essa é a coisa Mais maravilhosa Que eu já vi Na minha vida Tá ligado? Vai se fuder Tá, pegou 700 E aí, menor Foda-se Acabou? Nossa Tamanho desse bônus Pelo menos é bem rápido Agora é o golfest Memo, tá ligado? Vai pegar 800 Caralho, se fodeu Tocou um puta Pissar e louco Aí, tá ligado? É, até que não é tão difícil Assim esse bônus É ridículo É bem padrão Bem divertido Parece ser bem divertido Queria poder jogar Porque as bombas Se as bombas Viessem na velocidade Dos anéis Aí, meu consagrado Pega mil anel Foda-se Quebra o contador Lá e pão no seu cú Tá ligado? Vai, se quebrar o contador Eu fico pelado Eu fico pelado Se quebrar o contador Eu fico pelado Pronto Fico pelado Vocês não compreendam Ah, apareceu algum letreiro lá Que eu não vi qual era Mas Nice Cara, apareceu uma torre de bomba No final Ok, nice Você pegou as duas esmeraldas Agora ela vai ser salva No final Suponha tu eu Certo? Ah, é verdade Por isso que tem aquela parte De subir, tá ligado? Provavelmente a esmeralda Vai parar ela E ela vai subir O X e que se foda, meu nobre O X e que se foda, meu consagrado Agora é o momento Gotta go fast De novo Gotta go fast Meu nobre Gotta go festa, mano Vai lá, vai Puxa Nossa senhora Até dói o olho De tão rápido Que essa porra, velho Caralho, velho Ó Ele não perdeu Nenhuma vida Aparentemente Tá top, velho Toda Toda felizia Pra dar de cara Com os espinhos O que será que vai acontecer? Será que o Krim Vai estar salvo? Acho que ele vai estar morto É, a esmeralda parou Uh, caralho Chora Chora mais aí Chora Tá bom Tá bom Tá bom Eu pego outro E vai embora Tá ligado Que porra é essa, Krim? Caralho Que porra é essa Eu acho que aí não deve ter nada Pra pegar Porque não mostrou pegando esmeralda Tá ligado? Se não mostrou pegando esmeralda É, não tem muita escapatória Daí também, né Porque ela meio que tá encurralada Sonic.exe Ele vai costurar esse zóio Todo torto Top Ah, não A esmeralda foi pra ele Nossa Escape Princesa É a sua última esperança Caralho Metal Sonic se redimiu Amy, Krim, Sally Todos Os três finais A chart Tá, tá, tá Hidden Palace Agora Tá, tá, tá Ih, foda-se Ah, tá Esse era o final Eu achei que era a edição Perce Enter Oh, estou impressionado Que vocês sobreviveram Parece que vocês são mais fortes Do que parecem Mas vocês são fortes o suficiente Para O que Qual é a próxima coisa que vai ver? Vai vir um Super Sonic Mutante Super Saiyajin Pare seu assassino Nós queremos saber O que aconteceu com o Sonic E com os outros Então pare de mentir Porra Eu posso ser um assassino Mas eu não sou Liar Lair Eu não sou um esconderijo Eu entendi, tá Seus amigos de Austin Mortis Eu matei eles E o Sonic Ele está na frente de vocês Ah, enfia um dedo no cu dele, véi Chega de conversa É a hora de conhecer Alguns velhos amigos Combinando os poderes Com a Master Emerald Eu posso trazê-los de volta Não vai trazer porra nenhuma De volta, não, mano É As almas Mortas São as Como as armas Almas As almas negras E esse é o meu plano Para comandar Oh Susto Foda-se Tá, comando essa porra Enfia no cu Ah, tá Você não botou Sadness Ah, tá Eu achei que ia botar Sadness and Sorrow Do Naruto Por um segundo Eu já ia falar Oi Tá ligado Tá tocando uma Puta eletrônica Aqui do Do boss Do Sonic 1 Tá ali É o melhor tema de chefe Foda-se, véi Pum, 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 pum Gostei O Eggman tá pirado, véi Ele baixou o Sonic 4 Tá ligado? Ele fica girando a bola lá No primeiro chefe Fica louco Maluco, véi Que boss bosta, véi Puta que pariu Vai se foder, mano Boss bosta do carai, véi Pelo menos o anel é fácil De pegar Você tem só um anel Que foda-se Ah, pelo menos você pegou Um padrão legal aí, ó Pegou um padrão legal Ó, agora vai pegar ela Nossa Ai, você fodeu Tá vendo? Só porque eu falei Pelo amor de Deus Tá morrendo Ó, tem Cara, eles são boss Tá, agora a música do Sonic 2 E provavelmente a próxima Vai ser do Sonic 3 Tá, um ótimo toque O Robotnik do Sonic 1 O Tails do Sonic 2 E o Nanko do Sonic 3 Ok, justo Eu gostei pra caralho disso É um ótimo toque Parabéns Se você perdeu o anel Você morre Ah, não Sério que você pode Titar o chefe assim? Ah, eu achei que você podia, droga É, fica aí O anel volta rápido Pelo menos Chefe mais fácil da história É, Sonic 3 Caralho Só faltou ter um olho vermelho Lá no quadro do fundo Tá ligado? Esse chefe é Mais ou menos O chefe do Sonic 3 Só que Esse aí é meio Puncturado Tá ligado? Ele é meio Muito ridiculamente fácil Ah, sumiu Sumiu Que porra foi? Ah Oh, não As paradas são aleatórias O maluco foram fora da tela Viado Nossa, que ridículo Ah, mas até Até agora Ok Ah lá Parou de volta Fora da tela Olha a mãozinha lá Caralho Oh, não Esse oh, não Pra quem não sabe É de Sonic Adventure 1 Você bate no Knuckles No chefe dele É ridículo Matou todos Parece que eu tenho que matar vocês Me mesmo Então Quem quer morrer primeiro? Quem quer Pronto para o round 2 Vai ser você Eita A piada é em você Você não pode matar O que já está morto E você não pode matar O que já não está vivo Justo Essa batalha vai ser épica Você vai jogar com Metal Sonic Puta que da hora Agora eu curti Agora eu curti Agora eu curti Meu nobre Ó, tem tempo ali em cima O Metal Sonic esperando Foda-se Ah, agora você tem dois anéis Pelo menos Atendi Ah, tá Ah, legal Ah, tá Eu juro que eu achei Que ele tinha perdido os anéis Eu já ia xingar esse jogo De todas as formas É, ele perdeu os anéis Vai morrer Ah, aparece o anel aí Ah, menos mal Ok Tolerável Mas ainda assim Uma bosta, tá ligado? Nossa, que ridículo, velho Não tem como você pegar esse chefe Nem fudendo, tá ligado? Olha isso, mano Morreu Caralho, Sofar Isso é muito cagado Vai tomar nesse teu cu, velho Isso é muito cagado, mano Ah, dá pra dar um spin dash? Ou ele vai peidar? Que porra é essa? Ah, spin dash Mano, que chefe lixo Que chefe lixo, velho Vai se fuder, mano Olha que chefe lixo, cara Não tem como morar o brother Morreu Ah, tá Entendi E foda-se o mesmo final Caguei Sem conclusão Foda-se pau no meu cu E é isso aí, tá ligado? Bom, galera Eu acho que este foi Sonic.exe Dark Souls Provavelmente um dos primeiros jogos Aí é um dos únicos jogos A gente não conseguiu jogar de fato E eu decidi assistir vídeos, tá? Infelizmente, como eu falei pra vocês Meu PC às vezes dá uma estrolada É foda Mas a gente tolera, né? Porque fazer o quê, tá ligado? Mas assim Eu vou dar um veredito sobre ele Eu gostei muito mais dele Do que do Dark Souls, tá ligado? Ele tá muito mais bem feito Muito mais bem acabado Cheio de segredos Cheio de finais Interessantes Tá ligado? Não é Kaizo Exceto o chef Os chefes vai tomar no cu Tá ligado? Mas eu curti Achei bem feito Superou e muito as minhas expectativas Tá ligado? Achei muito legal Mas enfim Fiquei emocionado Chorei Chorei muito Chorei horror Especialmente quando o Metal Sonic morreu Achei totalmente emocionante E a conclusão dessa história Maravilhosa demais Tá ligado? As cutscenes do jogo Entre um final e outro Foram lindas de morrer Tá ligado? Sabe por quê? Porque não teve cutscenes Só foi a pó do quadro lá E acabou Mas enfim Resumo da ópera Eu gostei deste game Muito mais do que o primeiro Então parabéns ao criador Já teve uma melhoria bacana aí Tá ligado? Por isso que eu gosto bastante De fazer crítica construtiva Apesar desse jogo já ter um ano atrás Tá ligado? Um ano e meio mais ou menos E eu joguei esse jogo Meio que recentemente O primeiro no caso Mas é bom você fazer críticas construtivas Para as pessoas Que aí no próximo jogo Ela melhora Olha o Holodun por exemplo Começou a fazer uma bosta de jogo Depois foi melhorando Olha o que o cara tá fazendo agora Jogo pica Ambicioso Que ele já tá fazendo No próximo Dark Souls Olha isso Mas enfim galera Se vocês gostaram desse vídeo Não se esqueçam de dar uma força Aqui embaixo Aproveita pra deixar aquele like maroto Que ajuda bastante Na divulgação do canal Se inscreva aqui também Aqui a gente traz tudo E mais um pouco Sobre essas bizarris Que vocês veem por aqui Tá ligado? E lembrando 150 mil inscritos Meu cabelo vai ficar azul E talvez a barba também Tá ligado? Tudo pra vocês aí Eu vou meter o louco Porque eu vou fazer Esse sonho Se concretizar agora Ai Gabs Mas se é sonho Por que você não pinta? Porque não teria emoção Tá ligado? Então vamos botar emoção aqui Vamos incentivar a galera Chegar junto no canal Tá ligado? Dito isso Vou me despedindo por aqui Falou galera Até mais Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma